Se o Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi e o Neymar se uniram Quem mais vai disputar a bola de ouro? Sem limites, produções, de uma arte limitada DJ Go e sois infinitos na casa, mormão Mas que colho é este que tá tirando o ceguado do povo? Eu pego de Viana Mas que colho é este que faz polícia dormir na rua? Eu pego de Viana Vamos pombar, agarrem o coelho, então amarrem o coelho Não avisem, prendem o coelho, o coelho é de Viana Agarrem o coelho, então amarrem o coelho Não avisem, prendem o coelho, o coelho é de Viana Toma, agarra o coelho, prenda esse coelho, amarra o coelho Agarra o coelho, prenda esse coelho, amarra o coelho Agarra o coelho, prenda esse coelho, amarra o coelho Agarra Eu quero agarrar esse coelho que está a trazer maca no meu gueto Eu até fico malém que este coelho que tá armado em Kraken Só fintar até mais velhos, está-lhes passando cagueiro Eles só pão sem filhada, mas coisas trago até na cidade Vou pedir mais uma vez, coelho, me deixa andar à vontade Vou pedir mais uma vez, coelho, me deixa andar à vontade Mas que coelho é este que tá tirando o sangue do povo? É o coelho de Viana Mas que coelho é este que faz polícia dormir na rua? É o coelho de Viana Vamos pombar, agarrem o coelho Então, amarrem o coelho Não avisei, prendem o coelho O coelho é de Viana Agarrem o coelho Então, amarrem o coelho Não avisei, prendem o coelho O coelho é de Viana Toma, agarra o coelho, prenda esse coelho, amarra o coelho Agarra o coelho, prenda esse coelho, amarra o coelho Agarra o coelho, prenda esse coelho, amarra o coelho Agarra Onde e quando o xalavão gira, King e Lego Mas este coelho me estressa Sempre a mim pôr na conversa, nunca chego no salão, acerta Isto é falta de respeito, um coelho a se bater no peito Provoca engarrafamento, faz homens de bota e gravata Dormirem na rua tipo nada, mexe com a polícia em geral Rádio e televisão, este coelho tem ilusão Isto é falta de respeito, este coelho tem ilusão Mas que coelho é este que tá tirando o sangue do povo? É o coelho de Viana Mas que coelho é este que faz polícia dormir na rua? É o coelho de Viana Vamos pombar, agarrem o coelho, então amarrem o coelho Não aviseem, prendem o coelho, o coelho é de Viana Agarrem o coelho, então amarrem o coelho Não aviseem, prendem o coelho, o coelho é de Viana Toma, agarra o coelho, prende esse coelho, amarra o coelho Agarra o coelho, prende esse coelho, amarra o coelho Agarra o coelho, prende esse coelho, amarra o coelho Agarra Novo movimento na pista, agora vira um jornalista Ao mesmo tempo o ativista Para informar o barulho Que está a trazer esse coelho Vamos evitar o barulho Os infinitos estão a caçar coelho Não é só coelho do rio Também os coelhos da banda Tamo a vida e por fome no quimbanda Começamos com a campanha Falou da princesa e não da rainha Todos os dias governante Bombeiro, polícia, ambulância Jornalista e militar Todos vamos combater Notícia vamos trabalhar Para retirar a voz do coelho Contratores, giradores Bola, foto e motobomba Porque essas águas estão a trazer comba Vejam-me na televisão Ouvem-me notícia na rádio Lembrem os jornais de Angola Já está assinado o coelho de Angola Mas que coelho é este Que está tirando o cego do povo? É o coelho de Viana Mas que coelho é este Que faz polícia dormir na rua? É o coelho de Viana Vamos pombar, agarrem o coelho Então amarrem o coelho Não aviselem o coelho O coelho é de Viana Agarrem o coelho Então amarrem o coelho Não aviselem o coelho O coelho é de Viana Toma, agarra o coelho Prenda esse coelho Amarra o coelho Agarra o coelho Prenda esse coelho Amarra o coelho Agarra o coelho Prenda esse coelho Amarra o coelho Agarra Nelilás, DJ Nogas e Mandume dos Santos. Este é os infinitos, minha família. A graduação máxima do baralho, age.